Esse, 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 esse é o DJ UD, pra puna putaria E o zorro das fotos sou eu, e o zorro das fotos sou eu Pesadelo dessas patricinhas, e eu quase a duzentos por hora Dentro do carro ela tira a calcinha, é com nóis que ela vem bandear Hoje a noite vai ser desmantela, as carretas tudo rebaixada E os caras pretas tremeram no pool, ela não quer playboy Só quer mafioso, chinela vaiana, corrente de ouro E se alguém perguntar, o que que aconteceu? A famosinha apaixonou, no bichadão que nem eu Ela não quer playboy Só quer mafioso, chinela vaiana, corrente de ouro E se alguém perguntar, o que que aconteceu? A famosinha apaixonou, no bichadão que nem eu Vê se não confunde, não se ilude E o zorro das fotos sou eu, e o zorro das fotos sou eu Pesadelo dessas patricinhas, e eu quase a duzentos por hora Dentro do carro ela tira a calcinha, é com nóis que ela vem bandear Hoje a noite vai ser desmantela, as carretas tudo rebaixada E os caras pretas tremeram no pool, ela não quer playboy Só quer mafioso, chinela vaiana, corrente de ouro E se alguém perguntar, o que que aconteceu? A famosinha apaixonou, no bichadão que nem eu Ela não quer playboy Só quer mafioso, chinela vaiana, corrente de ouro E se alguém perguntar, o que que aconteceu? A famosinha apaixonou, no bichadão que nem eu Vê se não confunde, não se ilude É o DJ UD Esse é o DJ UD, pra puna putaria